Substituível, eu diria, fenomenal, feroz Hoje, mano, use aqui a final, seria legal se a final fosse hoje, né, velho? Manda aquela real pro meu amigo Nico, que joga público há três anos, sempre pina, morre e bota a culpa no time 9, 99, 999 Oxi Ah, vazou, foi tudo Acabou, o cara que tava na B e falou, B é minha, falou, meu irmão, a B não é mais minha não Aí o Deco falou, puta madre, aí Deco e Lynx agora tão sem saber pra onde vão, velho O cara achou que a B era dele, chamou dois caras que tava na A pra ir na B e quando os caras chegaram na B, a B não era mais dele Boom 9, Zulus 13, jogo duro, jogo duro, jogo de final, jogo de final, velho Porra, parece um roteiro aí, um drama brasileiro e tá aí Deco e... O Steel vai querer, mano, o Steel vai querer esse X1 com o KN, velho E eu vou falar, o KN vai te pescar, Steel Opa, é só o Steel e o 2K de AW, ele não... Que? Ah, olha o corpo, mano Que isso, Mayer, o Mayer foi pro céu, velho Meu Deus, velho, que cês viram? Cês viram? Que isso, mano, virou um astronauta o Mayer, velho Meu Deus do céu, velho Eles conseguiu completar O XXX não segurou o refém Deu nice Você vê a quantidade de gente jogando CS só de bobeira, né? Salvar uns refém Olha, os caras tão explicando o que que é o Major Tá salvado, Terno, estamos juntos Vamos pela janela aqui, Rafinha Bora Eu amo quando você fala francês Aí, tava só comprando a M4 aqui Coloca o meu na reta, velho Sério mesmo, coloca o meu na reta O Vini, ó, eu sou, mano Eu sou privilegiado, velho Cê vai vir, ó O Vini vai pegar a kill agora, velho Vem comigo Vem comigo Aí, ó, aí, ó Ele já tá, ele já tá na rebarbinha aí, ó Da smoke, o cara vai passar ali, ó Um dia vão dizer que é coincidência Eu precisei ficar um tiro na tela do Vini Aí Aí Acabou de vir Flip knife Doppler Aí Aparentemente, pra mim tá bom Ah, porra, mas pra mim não tá Pra mim tá bom Aparentemente, aí, acabei de ganhar Doppler Aí Tá vendo Ah, eu quero, mano Ganhei, porra, sei lá, mano Posso ter roubado todo mundo que tá aí Se bobear, o pessoal aí do server já tá sem skin Ah, porra, Gal Por isso que você não tem medo? Não sei, velho Mas aparentemente, o rolê, pra mim, até o momento, tá stonks É Vamos ver aí o que acontece Né Ah, Gal Mas, porra Será que isso é bom? Isso é ruim? Ah, não sei Mas, porra Se você é um cara Sei lá Diferenciado, tá ligado? Se você é um cara diferenciado Pô, sei lá Rola Roubar uma luvinha Deixa eu ver Aí Roubamos uma luvinha roxa Então Cara Subiu a areia Ruxa aqui de P90 Eu sei o que você quer Hein Três Dois Um Vai tá aqui em cima do palácio Cadê ele? De pá Ó Ó Ó Ó Where are you, bro? Where are you? Ah, essa veio pra ver Até essa Nossa, velho Uma kill dessa não aparece pra mim, velho Nossa senhora, velho Mas nem fudendo, velho É difícil, viu, velho? Nossa Sozinho ainda, velho Sozinho ali, ó É, e aí? Que isso, Yuri? Que? Pô, clipe isso daí, velho Clipe isso daí Que merda Ó É América do Sul, velho Não é time pra jogar na América do Sul Não é, velho Não é, velho Aí, lá vem o Tielo Ó a movimentação Já vem Molotov O Tielo vem passando Meu Deus, Tielo Aí, velho Aí Aí E aí, El do Céu, hein, velho Era melhor estar de Eagle ou a W, velho Você viu? Parecia uma inchada, hein, El Céu Sério mesmo? Sério mesmo? Eu acho que Sem maldade Vocês vão me falar assim Ah, porra, Cal Você é desumilde Cara Eu vou ser desumilde Pra os jogadores da Boom não precisar ser Eu acho que eles deviam fazer essa final Jogando só de Eagle Jogamos o Hold to Major só de Eagle Será que levamos? Eu acho, mano Eu acho, velho Ah, porra, Gal Você tá lastrando os caras Eu não tô ali, ó Ah, é o Céu Falam aí do Céu Source 2, né, velho Que acho que já tá até sendo rolado aí já, velho O que é que é bonita, né? A 4 Vocês tão pedindo pela 4 8, 16, 17, 18, 19, 20 A 4 e 20 É a da Luvinha, velho Hum Aí, ó God, mano, é a 12 do viadinho, velho Essa daí eu vou mandar pra ele 0,06, velho Tá aí A 12 do viadinho, velho Ele tinha sorteado essa dose dele, velho Ele tinha dado pra alguém, velho Opa Fala dela, velho Aí, ó É outra vibe, velho É outra caixa 0,04 Factor New, velho Oh, estouramos no norte, velho Aí, ó Fala dele, velho Fala dele Morra Ó Mano Aí Essa caixa aqui não tá trolando nós, velho É caixa old school, velho Essas caixas novas aí tá de brincadeira O item bom fica do lado da linha amarela, velho Nunca Leva o Felps Vem o SHZ Leva o Deco 3x3 A B é deles ainda, velho A C4 não foi plantada Mas chega o Boltz pra jogo Os dois tão no bombe Com a C4 O Nox mata o SHZ O Boltz tá bem de vidro O Yel está bem de vidro Ó, ó, ó Ah, humilde Humilde, hein, Yel Humilde Um gentleman Um gentleman, velho Oh Yel, velho Yel humilde, velho 16 Boom 5 6 6 Exuros, velho 16x6, velho Ah, pode pagar, velho Caio Nox Caio Lynx Caio Reversive Caio Deco E eu falo pra você, brasileirinho Acabou Nós somos campeões Brasil Brasil Pra espantar o demônio da Zika Salve Tchau, tchau.